Nunca pensei que encontraria alguém para amar Nunca acreditei que viveria o amor Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz Por só olhar uma palavra Um raio de luz Realidade em um sonho Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz É a voz do amor Que vem do meu coração Preciso de você Ser aqui em mim Vem ser minha vida E agora não deixo de sentir E agora não deixo de sentir Respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz 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 Obrigado.